Assim como aconteceu em várias partes do mundo, o Futebol Contra a Fome, iniciativa da FAO, Agência para o Alimento e Agricultura da ONU, também chegou ao Brasil, em conjunto com o Instituto Resfaro. Craques brasileiros que atuam no Brasil e no exterior foram até Uberlândia para dar a sua contribuição contra a fome. Sol, futebol e solidariedade. Esse foi o domingo de muita gente que prestigiou a 12ª edição do Futebol Contra a Fome, evento beneficente promovido pelos irmãos Alexandre e Fernando Pires, em Uberlândia, Minas Gerais. Eu me sinto muito feliz, acho que é o mínimo que eu poderia fazer, afinal de contas o povo sempre foi muito querido e muito receptivo com nós, artistas. Já são 12 anos de futebol contra a fome, nos sentimos lisonjeados por poder proporcionar essa alegria ao nosso povo aqui de Uberlândia, que é a cidade onde a gente nasceu. Mais de 10 mil pessoas compareceram ao estádio João Abelange e cerca de 20 toneladas de alimentos foram arrecadados para 80 instituições da região. Para mim é muito importante estar participando desses eventos, de estar sempre ajudando o próximo. Na partida entre jogadores consagrados e músicos, a disputa foi grande. Muito maneiro, muito bom. O jogo tranquilo, jogo de festa, vai sair mais um gol ali. Os goleiros estão pegando também. E está de parabéns o pessoal que organizou, Alexandre e Fernando principalmente, todos os convidados. Foi maravilhoso. O importante é que a gente participou, todo mundo, a galera. Tinha muita gente aí vendo o jogo. Obrigado a essa galera que estava prestigiando a gente, o pessoal de Uberlândia, as regiões. Obrigado pela ação. Isso não tem preço. Qualquer pessoa hoje pagaria qualquer coisa para ver esse tipo de festa. Independentemente de gol, de resultado. Mas acho que as pessoas que vieram aqui estão ajudando muito. A importância é grande. Além, lógico, do principal motivo que é a doação de alimento, é a festa em si e a brincadeira de encontrar os amigos. O primeiro gol de esquerda de Gabriel Pensador é a coisa mais impossível de acontecer no futebol, mas mais bonito e legal porque a gente vê os artistas da música, né, podendo participar, é um evento beneficente. E a gente podendo ajudar o próximo é muito bonito. Muitos lances de efeito, irreverência e gols. Muitos gols. A partida terminou vitoriosa para a equipe de Fernando Pires. 9 a 8. Mas derrota e vitória foram coadjuvantes na tarde em que a grande estrela foi a solidariedade.